Antes o meu coração tocava só pra cira Antes é que o meu cordão batia só por cira Antes é que o meu cordão tocava só pra cira Antes é que o meu cordão batia só por cira Ela era tão bonita que ensandescia a tropa Envocava o meu olhar que orbitava a sua volta Mas quando apertava a tecla nunca trocava a nota O encanto bateu botas, eu vazei daquela festa Agora o meu coração toca pra Regina Agora é que o meu cordão bate pra Regina Agora o meu coração toca pra Regina Agora é que o meu cordão bate pra Regina Ela é a moça certa carregando aquela tocha Recitando poesia e me ensinando sobre a Pérsia Mesmo sendo tão prolixa e digna de nota Não contava anedota, eu fugi como uma besta Agora o meu coração toca no vazio Agora é que o meu cordão não queima nem pavio Não existe data certa, conta ou alguma reza O cupido quando acerta, o acaso lhe reserva E não é por desmerecer, nem dizer que a fila cansa Mas agora vou falar do meu amor por Nana Agora eu vou falar Eu vou falar de Nana Agora eu vou cantar Eu vou cantar pra Nana Agora eu vou cantar Eu vou cantar pra Nana Eu vou cantar